Alô, 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 fala galera, tranquilidade, beleza, como é que vocês estão? Tudo bem com você? Segundona, segundou, estamos aqui mais um vídeo aqui na Costa TV, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo cripto like que eu sei que você está deixando e pelo seu cripto comentário, que se der, não dá para eu dar like em todos, mas eu sempre tento dar like em vários comentários que fazem aqui nos vídeos, muito obrigado aí, por tudo, dando uma coçada na perna aqui. Bom, vamos lá então, esse final de semana, sexta-feira teve campeonato, para quem não está ligado, eu estou fazendo uma liga, cara, foi um negócio que surgiu assim, meio que está indo, e a gente está fazendo uma liga de Fórmula 1, então todo mês a gente faz corrida de Fórmula 1, os pilotos vão lá, ganham pontos, premiações em dinheiro, altas inclusive, a cada corrida, já teve premiação por corrida, dividido entre, por exemplo, os 10 primeiros pilotos, já teve premiação de mais de 3 mil reais em uma corrida, a gente está fazendo todos os meses, e ela é uma corrida que, nesse ano, ela é reservada para os assinantes do canal na The Live, então tem uns requisitos, que também não é só chegar lá e assinar, que você vai participar, tem uns requisitos, você tem que ter XP no meu canal, lá na The Live, como é que eu faço para ganhar XP? Participando das lives, então, por que eu fiz isso, muita gente pergunta, porque no começo, quando eu comecei a fazer esses campeonatos, como é muita grana que estava rolando, então isso cresce o olho, então, o que estava acontecendo? Muito cara vindo de fora, então vamos pôr, um cara que nem gosta de mim, não gosta do meu canal, mas ele viu lá que eu estou organizando um campeonato valendo muita grana, e ele é bom naquele jogo, ele chega lá, assina o meu canal um mês lá, e participa do campeonato, leva uma bolada lá de mil reais, já aconteceu três vezes isso aí, e desaparece, nunca mais aparece no canal, esse bobear está me cancelando na internet, então, assim, para evitar esse tipo de coisa, tem que ser assinante, tem umas regras que eu coloquei, né, tem que ser assinante no canal por no mínimo três meses seguidos, ou ter uma quantidade de XP, XP você ganha comentando nas minhas lives, ou seja, só vai participar quem realmente está ali junto com a gente, beleza? Foi um filtro que eu fiz ali. E cara, está muito divertido, está muito legal, tem muita treta, e a gente fez de Fórmula 1, porque é o, de fato, de vários jogos que eu já fiz campeonato, o Fórmula 1 e o Gears são os jogos mais fáceis de organizar, montar lobby, esse tipo de coisa, entendeu? O Forza, por exemplo, é bem mais chato, tem uns empecilhos para criar lobby, outros jogos aí também, o Rocket League também tem um sisteminha lá, mas não é muito legal assim também, enfim, o mais da hora é o Fórmula 1, a galera gosta, tem uns caras bons aí, a galera comprando volante, então está bem da hora e convido a vocês aí, pelo menos, a participar, que eu estou sempre divulgando as datas das corridas lá no meu Twitter. Então está lá, TIF117BR. Bom, vamos começar o assunto do vídeo, os assuntos do vídeo. Vou começar aqui mostrando como que está a minha carteira lá na Nail. Há umas semanas atrás eu fiz a divulgação desse bot, é um bot trader, ele faz trades para você. Isso aí, centenas de milhares de pessoas usam, não só esse bot, como vários outros bots espalhados aí pela internet afora. Tem gente que me pergunta ainda se é alguma coisa ilegal. Cara, não, criptomoeda é aberto, você faz o que você quiser. A própria Binance, ela disponibiliza uma API para quem quiser configurar uma inteligência artificial para te ajudar, na verdade ele não vai fazer trade, não, ele vai te auxiliar, ele vai te ajudar a fazer trade. E, caras, eu gostando bastante do desempenho do bot, é impressionante como ele, em mercado lateral, então fica uma delícia. E vamos dar uma olhada aqui, vou mostrar então. Aqui você faz as suas ordens, você tem as opções aqui, lateral, algumas estão, a câmera está na frente aqui, mas enfim. Não, a primeira coisa, quem ainda não fez uma conta, eu vou deixar o link aqui na descrição desse bot aqui, para quem quiser ir lá e fazer uma conta, faça uma conta com o meu link de indicação, porque aí você ganha desconto. Eu vou te explicar, tem uma taxinha, resumindo, o bot ele cobra uma taxa do que ele te fizer de lucro, entendeu? Então tem uma porcentagem, varia ali a porcentagem de 9% até 15%, eu não lembro agora, tem escrito aqui também dentro do site. Então, se o bot ele te faz um lucro de 100 dólares por mês, ele vai pegar ali 15 dólares, tipo isso, entendeu? Então é baseado, essa taxa você paga baseada no que o bot te entrega. Eu gosto dessa forma porque isso obriga o bot a te entregar resultado. Tem os outros bots que você tem que pagar uma mensalidade, mas aí não necessariamente o bot vai te dar um resultado, pode te dar um resultado esperado, às vezes pode vender no prejuízo, vai saber que a porra acontece. Então aqui, esse tipo de pagamento incentiva sempre o bot a eles trabalharem nessa inteligência, de forma que ela te faça lucrar. Quanto mais você lucra, mais eles lucram. E aí, quando você faz o seu cadastro pelo meu link de indicação, você vai ter 3 meses de desconto em taxa, e eu também tenho um desconto também, então todo mundo sai ganhando, beleza? Então aqui eu comecei no dia 19 de setembro, e ele acompanha bastante o mercado. Como o mercado está lateral, o que acontece? Quando eu comprei, você percebe que no dia 19 de setembro ele fez um trade para mim, que me gerou 4 dólares quase, dia 20, dia 19, dia 20 mais 2 dólares, dia 21 mais 2 dólares, então ou seja, ele comprou e o mercado ficou lateral, então ele conseguiu fazer uns trades ali e tal. Aí o mercado deu uma subida, aí ele já fez 14 dólares num dia. Aí o mercado continuou lateral ali, fez mais 14 dólares no outro, e depois fez 31 dólares num dia. Aí o mercado caiu, deu aquela quedinha ali e tal, tranquilo, e aí ele conseguiu arrumar um trade ainda de mais 2 dólares. O mercado subiu agora de novo, 1º de outubro, já fez 33 dólares num dia. Ele está estabilizado, está lateral o mercado nesse momento, então ele fez 33 dólares, ontem, dia, não, anteontem, dia 2 de outubro ele fez 14 dólares, e hoje eu estou gravando o vídeo, hoje é 3 de outubro, estou gravando o vídeo às 2 horas da tarde, fez mais 2 dólares até o momento, beleza? Então, vamos ver para onde o mercado vai, ninguém sabe, você vai subir, você vai descer, tem especulações, análises técnicas, gráficas e tudo mais, de notícias e tudo, a gente pode analisar, ver algumas tendências, mas de fato ninguém sabe o que vai acontecer. Se alguém soubesse, esse cara não ia contar. Então, a gente não sabe como é que vai reagir o mercado. O interessante desse bot é que ele trabalha, ele é um bot feito pensando a longo prazo, ele não tem stop loss, ou seja, se o mercado cai, ele não vende no prejuízo, ele vai roldar as suas criptomoedas. Então, é para quem tem esse tipo de estratégia, entendeu? Tipo, ah, paguei 42 mil dólares no Bitcoin, ah, ele subiu, ele desceu para 39, ele não vai vender se ele chegar a bater 41, 40 ali. Ele vai roldar, entendeu? Por isso que é interessante fazer várias ordens. Aqui você faz as ordens, eu já fiz um vídeo mais explicativo sobre isso, né? Aqui você faz as ordens, aí por exemplo, eu tenho operações abertas aqui, são algumas operações minhas que estão abertas na Link, BNB, Ethereum, Bitcoin, BTT. Você vê que ele pegou o Bitcoin, quando é a primeira vez que eu estava fazendo a ordem, o Bitcoin estava no 48 mil. Então, ele comprou, ó, preço de compra, ó, ele comprou o Bitcoin por 48,198. Então, assim, ele pagou carinho ali no Bitcoin. Só que acontece, ele fez hold. Isso, ó lá, aí mostra que ele comprou no dia 18 de setembro. Aí, no momento, ele está com 1,56% no prejuízo. Prejuízo não, porque não vendi, né? Aqui eu posso assumir o prejuízo e vender, não vou fazer isso. Ou posso esperar, entendeu? Por isso que é bom você fazer várias ordens. Então, por exemplo, eu fiz essa ordem de 48 mil, o mercado caiu. Esperando que ele subisse, o mercado caiu. Então, ele vai holdar esses 48 mil que ele comprou, entendeu? Ele vai fazer esse hold aqui. Aí, qual que foi a minha outra taxa de compra? 43. Ele comprou no 43 e vendeu no topo agora também. Então, ele vai fazendo vários trades, porque é bom você fazer várias ordens. O pessoal aí que já... Cara, dá uma fuçada. Mano, isso aqui... Aqui, ó, minhas operações fechadas, ó. Você vê, hoje ele fez uma operação de Reef, me deu 2 dólares. Você vê que essa diada aqui, ó. Aí aqui mostra, preço de compra. Ele pagou 2,15 na ADA, vendeu a 2,29, me rendeu aqui 10 dólares de lucro. Então, num trade, ele fez 5% pra mim. Então, eu coloquei aqui no caso, foi 200 dólares. Então, ele comprou aqui a 199,92 dólares, vendeu a 210,1. Me deu esse lucro aqui de quase 11, 10 dólares num trade. Então, assim... Cara, pra você ficar tranquilo... Porque muitas vezes, ficar fazendo trade, essas coisas, é estressante. E eu acho interessante pegar uma grana e deixar destinada só pro bot. Pega uma grana extra. Você tem a sua... Vamos supor, você tem o seu swing trade. Você faz ali semanal, mensal ali. Deixa o bot pra fazer esses day trade, se enrolar. Você pode configurar ele pra buscar alvos de 1 a 4% de lucro. Ele pode buscar até mais, né? Igual aqui, no caso, ele buscou 5%. Aqui também ele buscou 5% na Atom. Então, assim, ele pode buscar mais de 4%, né? Mas eu configurei pra 4%, a média que tá dando 4%, né? 4%, 4%, 5%, 3,88, 3,41, 3,57, 3,72. Então, tá assim, tá quase ali numa média de 4% mesmo. E é interessante. É interessante que você deixa ali. Ele vai sempre te rendendo. Você põe um valor menor, igual que eu tô colocando aqui em moedas menores, tipo a RIF, a Solana. Não é tão menor assim, né? Mas, por exemplo, a da Bitcoin e a Ethereum, eu deixo um valor maior. As outras, né? Solana, TRX, DOT, Atom, Waves. Eu coloco cerca de 50 dólares pra fazer trade. Então, ele vai fazendo uns tradezinhos. Garante ali mais 1, 2, 3 dólares. Vai pingando e você vai aumentando o seu capital aí ao longo do tempo. Se o mercado cair, ele faz um hold. Na hora que subir, ele começa a vender de novo. Então, assim, é um negócio que tem me despreocupado bastante. Eu tava muito na fissura. E eu tenho muita coisa pra fazer, né? Muita coisa que eu mexo com o canal, os vídeos, as lives e tudo mais. E ainda tava mexendo com esses trades. E aí, eu lembrei desse pote que eu usava ele. Eu falei, mano, acho que eu vou voltar a usar. Então, eu tô deixando mais uma parte pra fazer um swing trade. Focado mais em Bitcoin. E deixo esse aqui pra fazer em altcoins aqui, principalmente. Também em Bitcoin, ADA e Ethereum. Mas também em outras altcoins. E é interessante, como eu já comentei num vídeo que eu fiz só sobre isso. Que ele pega, ele tem uma porcentagem que você deixa pra guardar em hold. Então, vamos supor, ele fez aqui um lucro de 10 dólares. 30% vai ficar guardado na moeda. Então, vamos supor, ele fez esse trade aqui de 10 dólares em ADA. 1,2 ADA ficou em hold. Entendeu? Vai ficar em hold. Isso foi a minha escolha. Você pode escolher sim ou não. Ah, não quero fazer hold. Quero só fazer dólar. Foda-se. Então, eu sempre deixo um hold. E aí, você vai lá. E sempre vai ter um pouquinho da moeda ali guardada a longo prazo. Então, essas moedinhas que vai pipocando aqui. Waves, Atom, Dot, TRX. O próprio Bitcoin, Ethereum, Uni, Uniswap. ADA, Solana, Reef. Esse aqui, vou deixando. Pegar essa, que é uma parte do meu lucro. Deixo só pra hold, assim. Sei lá, deixa aí uns 2, 3 anos. Vamos ver o que que vira. Vai que vira alguma coisa. Se não virar, também, paciência. Igual eu falei, é o lucro do lucro. Então, deixa quieto lá. Então, o link pra quem quiser fazer o cadastro aqui, tá aqui na descrição. E aí, acontece. Na hora que ele te dá o lucro, você vem aqui, ó. Em Financeiro, Pagamento. Vai mostrar aqui quanto que você está devendo pra... Por exemplo, ah, o bot te deu 100 dólares. Você tem que pagar 15 dólares. Entendeu? Igual no meu caso aqui, ó. Dashboard aqui, ó. Eu venho aqui na Dashboard. Aqui, ó. Aqui eles pegam quinzenalmente, né? Então, no segundo quinzena de setembro, né? Ele me rendeu 70 dólares. Então, eu tive que pagar uns 10 e pouquinho dólar de taxa. Em outubro, já. Já deu... Nós estamos num dia... Outubro, hoje é dia 3. Ele já me rendeu 49 dólares. Dia 3. 49 dólares. Então, assim, você vai... Aí você tem que pagar uma taxa em cima desse valor. Você vem aqui em Pagamento. Financeiro, Pagamento. Você vai lá na Binance, né? O pessoal já está acostumado. Você vai lá na Binance e vai fazer uma transferência para a carteira aqui, né? Usa o... Aqui eles explicam direitinho. Não tem segredo. Você vai lá. Depositem o SDT, BUSD, o SDC ou a DAI. DAI? É DAI? É I, né? Essa porra aqui. Então, você vai lá e faz a transferência, né? Então, você paga o valor que está aqui. Como estava dando 10 e pouquinho, eu paguei 10. Aí sobrou aqui 50 cents, né? Aqui não tem problema. A taxa inferior a 10 dólares são opcionais. Então, enquanto aqui tiver menos de 10 dólares, você não precisa pagar. E aí vai acumulando, entendeu? Aí no próximo... Na próxima quinzena, né? No meio do mês, eu vou lá. Vai aparecer uma taxa. Paga lá e tal. Vale a pena. É baseado... A taxa é baseada no lucro que o bot está te dando. Então, acho que vale a pena. Beleza? Então, está aí. Sistema de indicação está aqui na descrição. E bons trades aí. Boa sorte. Façam suas ordens direitinha, né? Igual eu falei. O interessante é fazer ordens... Igual, por exemplo, eu fiz aqui do Bitcoin. Bitcoin, você organiza as suas ordens, né? Fiz 4 ordens de Bitcoin a 500 dólares. Eu aumentei um pouco o valor. Aumentei. Estava... Acho que estava... Eu não lembro se o Bitcoin já estava a 500. Enfim, fiz 4 ordens de 500 dólares no Bitcoin. Então, ele vai pegar... Então, ele buscou aqui o Bitcoin aos 48 mil. Eu devia ter esperado um pouco para entrar ele embaixo, mas a gente nunca sabe no mercado se ele vai subir ou não. Entrei. Então, ele entrou nos 48 mil. Buscou o Bitcoin aos 43. Buscou o Bitcoin aos 39,930, né? Então, aqui foi as minhas... As minhas... Ele vai pescando, né? Então, no momento, ele está comprado a 48. Se o Bitcoin cair para 43 de novo, aí ele vai fazer uma compra. Se o Bitcoin cair para 39, ele faz outra compra. Se o Bitcoin cair para 36, ele faz outra compra. Entendeu? Então, se o Bitcoin hoje, vamos supor, hoje ele está 48, mas ele está aqui 48 mil, que está o Bitcoin hoje. Se ele começa a ter queda e bate 43, ele compra. Bate 39, ele compra. 36, ele compra. Entendeu? O bot trabalha assim. Então, ele vai comprando. Vai caindo, ele vai comprando. Na hora que ele começar a subir, ele sai vendendo. E aí, sai te dando lucro. Entendeu? Então, você tem que também ter essa paciência. O perfil, eu coloquei ultra agressivo no Bitcoin. Se você coloca moderado, ele diminui o valor. Então, ele passa a comprar. Se cair para 42, para 37, 33. Então, vai do seu perfil. Eu coloco ultra agressivo aqui mesmo. Foda-se. Aqui, guardar uma parte de lucro na moeda, sim. Então, ou seja, sempre que ele fizer um trade de Bitcoin, ele vai guardar 30% do Bitcoin, do trade para mim, para hold. E o resto, ele vai fazendo os trades. Aqui, eu coloquei faixa máxima de compra, 5,500. Eu peguei o último topo do Bitcoin e diminui 4%, que é mais ou menos o lucro. Então, mais de 5,500. Não, né? 50,500. Então, mais de 50 mil e 500 dólares, o bot já não vai comprar. Então, se o Bitcoin passar dos 50 mil e 500 dólares, o bot vai dar hold. Ele não vai comprar mais. Ele só vai comprar abaixo de 50 e 500. Beleza? Então, é isso aí. Boa sorte a todas. E vamos lá. Vamos lá. Tem mais coisa aqui. A CosTV postou no Twitter. Os ganhadores daquele evento que a gente fez, CosTV, que a galera postou os vídeos sobre jogos e tudo mais. Estava dando mil reais, mais 505 mil Cos, para quem fizesse os vídeos. Nesse link aqui, nós vamos para essa tabela, em que você tem os ganhadores. Você tem os ganhadores aqui. Aqui todas as... A ideia do canal de todo mundo que participou. Foram 144 vídeos. Incrível. Muito obrigado a todos que participaram. Já foi distribuído os 5 mil Cos para todo mundo. Deu 35 Cos para cada vídeo. Temos aqui os três ganhadores também. Foram os que mais tiveram likes. Inclusive, vou deixar... Vou... Está deixando o canal de cada um deles aqui na descrição também. Que foi o Matusalém. Está aqui também. Parabéns, Matusalém. Congratulation, my friend. O Rapidinho aqui também. Congratulation, my friend. E também o Gamer, etc. Gamer, etc. Congratulation, my friend. Então, esses três aqui ganharam 100 reais de gift cada um. E também vou deixar o link dos vídeos dos canais deles aqui na descrição. E também tivemos, né? O pessoal que curtiu e comentou no vídeo oficial que eu fiz aqui da campanha. O Johnny Cloves ganhou 500 reais. O Tubão aqui ganhou 50 reais. Noble Six ganhou 50 reais. Zumbis aqui ganhou 50 reais. E o Campus Elisius ganhou 50 reais também. A Costa TV vai entrar em contato com vocês aí para passar a premiação. Vale presente para jogos de games, né? Então, o Johnny aqui 500 conto, cara. Puta que pariu. E o Tubão aqui, a galera aqui. O Noble, o Zumbi e o Campus Elisius. 50 reais em gift para comprar, né? Joguinho aí. Não sei se vocês gostam de jogar. Então, vai poder ser a escolha, né? Vale presente para a loja de game. Eu acho que a Costa TV... Acho não, né? A Costa TV vai entrar em contato e vai te perguntar, né? Qual que você quer e tal. Então, está aqui o canal da galera. E, bom, vamos para uma parte do vídeo aqui. Que é o que, entre aspas, interessa, né? Que eu comprei. Finalmente, eu comprei o trambolho. Aquele trambolho branco. E ele está aqui, ó. Deixa eu pegar a câmera, galera. O trambolhão branco está aqui, galera. Ele está ali, o menino. Olha isso aqui, ó. Até que, enfim. Bom, para quem não está ligado, eu estou morando... Eu sempre morei em casa, né? E agora eu estou morando em apartamento. E aqui em apartamento eu não pude trazer os meus splits. Porque aqui é muito difícil de fazer a instalação, cara. Muito difícil. E aí eu comprei o trambolhão branco aqui. Da Filco. Virus Protect. Eu vi que muita gente... É o seguinte. Esse é um vídeo de ar-condicionado, mano. Olha o vídeo que eu estou fazendo. Um vídeo de ar-condicionado. É o seguinte. Eu estou ligado. Muita gente... Na hora que eu perguntei, eu falei... Galera, eu estou querendo uma indicação de ar-condicionado. Não compra. É lixo. Não sei o que. Gasta muita energia. Eu falei... Mano, eu sei. Eu pesquisei para caralho essa porra. Pesquisei para caralho. Sempre usei os splits de parede. Muito bons, né? Tem um da GRI e um da Samsung. Ambos inverter 12.000 BTU. E sempre me atenderam muito bem. E ainda tenho eles ainda. Vou até tentar vender. Deixar algo. Futuramente, um dia que eu morar em casa de novo, eu compro outros. Mas vou tentar até vender eles. Depois eu tenho que até anunciar essa porra. Quem tiver interesse aí... Se estiver muito longe, acho que não vale a pena não. Quem morar na Islândia aí dá ideia. Enfim, e aí eu falei... Eu olhei aqui, estou morando em apartamento e tal. E tipo, mano... Pago aluguel em apartamento. Então assim, furar parede... A gente tenta evitar esse tipo de coisa. E é apartamento, é local, é difícil acesso. É... Eles estavam me cobrando quase outro ar-condicionado para fazer a instalação. Eu falei... Putz, mano... Não tem como. Eu vou ter que ir para o portátil. É mais simples. Liga na tomada e tal. O meu medo era o quê? Era energia demais e... Barulho, né? É... Barulho aqui para atrapalhar durante os vídeos, as lives. Até comentem aí se está atrapalhando. Cara, o barulho ele é alto. Mas ele é menor que o do ventilador que eu estava usando. Então acho que meio que sai no lucro. O pessoal me pediu para fazer feedback. Até o momento, o feedback é positivo, cara. Ele gela. Demora um pouco para gelar. Não é tão rápido igual um split, por exemplo. E a energia eu só vou poder comentar no final do mês. Por enquanto não tem como comentar sobre o consumo dele. Vamos ver. Ele é selo Procel A. Vamos ver até que ponto que vai fazer uma diferença. A minha energia aqui vem por volta de... É... Cara, quase R$500 por mês. São R$480 alguma coisa. Média, assim. Então vamos ver se para o mês que vem vai vir bem pesado. Mas porque, cara, aqui é complicado, né? Você fica muito no estúdio, muita máquina, né? Muito PC, 3 monitor, videogame. Imagina se tivesse um Play 5, então. Aí que o bagulho ia estar fervendo aqui. Ou um Play 4, então. Ia estar pior ainda. Mas ainda bem que o meu Play 4 está guardadinho, sem ligar. Faz quase um ano já. É... Ou sonista. Então é isso. Esse é o meu trambolhão aqui. O Branquelo. Ele custa na faixa de uns R$3.000 a R$4.000, você acha? Ele tem quente também. Eu achei... Eu queria achar um modelo sem... Eu queria achar um desse modelo sem quente, né? Porque eu não vou usar essa merda. É... Acho que é o pessoal mais do sul, né? Que pode usar o quente ali. Mas não achei. Então eu falei... Ah, vai esse aí mesmo. Até tem os modelos, né? Mas não um desse que eu queria. Então vamos ver. Eu fui... Eu cheguei no shopping. Eu recomendo a galera que está querendo comprar ar-condicionado. Eu cheguei no shopping. Pedir para ligar lá. Para testar. Para escutar. Para ver, né? Como é que funciona o tamanho e tudo mais. Então vamos ver. Vamos fazer um feedback aí para a galera. Que eu sei que tem muita gente que tem curiosidade. E quer saber se vale ou não a pena, né? Ter um ar-condicionado portátil. Até o momento está dentro do que eu esperava ali. A questão do barulho eu podia ser um pouquinho menos. Mas vou esperar o feedback de vocês. Se vocês falarem que não está incomodando. Então para mim, tanto faz. E é isso aí. Beleza? E muita gente perguntando se eu vou comprar o Playstation 5. Galera, eu prefiro comprar criptomoeda, mano. Porque eu vou comprar o Playstation 5 para quê? Cara, eu só vou adquirir um Playstation 5 quando o nosso site estiver finalmente pronto. A gente está em fase... Falando nisso, não. O pessoal perguntando muito sobre o site também. A gente está na fase artística. Então é uma fase que requer muito detalhe e cuidado e criatividade também. Então é um negócio que não tem um... Tipo, não tem como eu passar um prazo. Tem dois artistas trabalhando para a gente. A gente tem que fazer muitos ícones, muitas coisas para o site. Então, por exemplo, o símbolo de assinatura. Vamos supor, né? Tem um simbolozinho da assinatura. Aí tem a assinatura normal, a base, a médio e a premium, por exemplo. Então tem cada assinatura, tem a sua bedzinha, o seu símbolo. Aí tem as beds, aí tem todo o design do site. Então é um negócio que nós estamos nessa fase ainda, né? Então, nessa fase ainda não. Na hora que terminar essa fase, termina a programação final e a gente bota no ar, beleza? E na hora que botar no ar, aí eu vou pensar... Vou pensar não, eu pensei, né? Aí eu devo adquirir um PlayStation 5 para fazer, né? Para fazer matéria e tudo mais ali para o site. Porque pessoalmente, para eu comprar para jogar, a minha vontade é nula. É zero. É zero. Cara, eu fico olhando ali e fico pensando, cara... Mas que diabo de videogame? Mas que merda! Esses eu falo, tem que ser muito fanboy de PlayStation. Para querer um PlayStation 5, tem que se pagar aquele preço num console, num hardware muito inferior, né? Pagando caríssimo nos jogos, joguinhos que não duram porra nenhuma. Imagina, se eu comprar um PlayStation... Eu vou comprar um PlayStation porque eu vou jogar o Retiniclank. Retiniclank, durante várias gerações, todo mundo cagou para o jogo, como é a única coisa que tem, né? Aí agora é o gote, né? Ah, eu vou comprar... Imagina, você paga 5 mil reais, mas depois eu vou mais 350. Aí paga plus, não sei quantos, aquela merda lá. Aí você vai jogar o Retiniclank, aí você zera numa tarde e acabou. Aí você tem que pagar mais 300... Ah, não, mas aí agora eu vou jogar o Marius Morales. Marius Morales. Aí mais 350 é quanto? É para... Nossa, eu falei, nossa, como é que você está? Mas tem que ser fanboy demais. Tem que ser fanboy demais, cara. Isso no pior hardware ainda. Tem que ser muito fanboyzinho de PlayStation para estar investindo pesado nessas porcaria. E aí... Ai, mas daqui a um ano vai sair, um ano, né? Vai sair o God of War, vai lá. Fica lá pagando mais caro nas piores versões dos jogos. Para daqui a um ano sair o God of War, você pega... Eu, vontade zero, depois do que fizeram no último ali, transformaram em aquele filmezinho patético para criançada, para mim acabou ali. Aí vai lá, o cara espera o God of War, um, dois, três anos, aí sai o God of War, 350 conto, zero numa tarde e volta para os multicapados. Ah, na moral, não dá, né? Esses aí, esses tem que ser fanboy, tem que ser fan mesmo para se enfiar nessa enrascada. Eu vou usar, assim como eu usava também na época da Mil Grau no YouTube, como meio de trabalho. No YouTube, os lixo odeio ali, aquilo ali era sensacional. Eu, cara, a maior graça dos lixo odeio de eu jogar, que era o quê? Os lixo odeio era o quê? Era o dia do lixo, né? Era o dia que eu jogava PlayStation. Cara, era o choro. Cara, era uma delícia, porque era assim... Quando eu jogava, vamos supor, eu ia jogar um Halo. Tinha lá, sei lá, 500 pessoas assistindo. Era a galerinha da Mil Grau ali assistindo e tal. Na hora que eu jogava um World of War, tinha mil pessoas, mais. Batia duas, três mil pessoas. Que era o quê? Que era os 500 do Xbox, que sempre estavam ali para me acompanhar. E mais dois mil cacetadas dos PlayStation para ficar chorando nos comentários. Cara, aquilo ali era a coisa mais linda de ver, você vinha chorando. Você não está jogando direito. Você não está aproveitando a história. Você não está fazendo todos os combos que devem fazer. Eu falei, mano, eu estou passando desse jeito. Por que eu vou precisar fazer combo? Vai tomar no cu. Então, assim, era uma delícia, né? Aí, né? Eles não aguentavam isso aí. Era muito traumático para eles, né? Ficaram muito traumatizados com os meus lixodeis. Fizeram toda aquela palhaçada na internet, né? Aquela gracinha lá para deletar os meus canais no YouTube. E aí, na The Live, eu já não animei mais de ficar jogando PlayStation. Ah, não vou jogar. E aí, praticamente, tem quase um ano que eu nem ligo o meu PlayStation. Ficar ganhando para essas bostas aí. Mas, com a volta do site, com o lançamento do site. E lá dentro eu vou fazer reviews de jogos. Vou virar jornalistinha. Eu vou fazer umas reviews e aí eu vou ter que voltar a jogar umas coisinhas do PlayStation. Mas eu vou jogar ao vivo. Eu jogo ao vivo lá na The Live e tudo mais. E depois eu faço umas reviews bem legalzinhas. Bem divertidas no sitezinho. Que eu acho que vai dar um pouquinho de choro. Beleza? Tamo junto. Valeu, galera. Até a próxima. Pessoal que ficou curioso com relação ao ar-condicionado. Depois eu dou um feedback da hora no meu Twitter lá. Parabéns aos ganhadores aqui do Costif. E é isso. E boa sorte aí, galera, das criptomoedas aí também. Eu tenho gostado bastante do botzinho aqui. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, meses. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima.